Eu sou... Ai, eu sou muito retardada pra começar, porque... Desculpa, gente, eu não... Ai, não bato mais. Esse vídeo agora... Como é que é isso? Você sabe? Eu ouvi um papo de picante, mas não... Então, vão ser 10 perguntas picantes que eu e a Pri vamos ter que responder as 10, só que a gente tem direito de pular 3, então na verdade a gente vai responder 7. Só que se uma de nós quiser responder, as duas vão ter que responder. A gente tem que entrar em acordo. A gente tem que pular juntas. Mas agora a gente responde como a gente. A gente responde como a gente, normal. Só que a gente tem que entrar num senso comum, tipo, se não quiser responder alguma. Foi muito bom ter o canal. Prazer. Gente, essa também foi a ideia minha e a da minha cabeça. Legal, né? Vamos lá? Você acha legal? Achei, tô com um pouco de medo. A Priscila a todo momento. Deixa eu falar, eu pedi uma comida. Se a gente brigar, me deixa só almoçar aqui. E depois eu vou lá fora. Qual o tipo de beijo preferido de cada uma? Mais lento ou aquele mais apossalador? Eu gosto de um beijinho mais lento. Uma coisa que te deixa com mais calor. Acho que é óbvio que tem um momento que você tem que ter aquele beijo com... Tipo na balada. Na balada o beijo é mais... Não, mesmo na balada eu ainda gosto de uma coisa mais lenta. Nossa, aquela música de fundo tocando tunt, 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 tunt e você ali. Ué, mas é você... Eu gosto, tô falando que eu gosto, porra. É, saber eu como... Tinha um tatuzinho. Ai, na nariz, desculpa. Brincadeira, eu não tirei isso, eu tava gostando. Como beijar mesmo, sabe? Eu prefiro sempre o mais lento. Óbvio que às vezes tem um momento que perde aquele mais... Como se você não soubesse, né? Mas eu gosto desse que te deixa... Eu gosto de beijos super lento. Só que, por exemplo, às vezes, em algumas situações, eu gosto de estar mais assim na pegada e vai uma coisa mais... Mais rápida. Mas o meu beijo preferido foi pra escolher a vida inteira beijando de um jeito só. Eu escolheria beijar mais lento a vida inteira. Assim, sentindo bem a língua da pessoa indo pra um lado, pro outro, pro outro lado. E aí, você para pra respirar, aí você dá um selinho, aí olha pra pessoa e aí continua. Mas a gente tá muito foco de fadas, né? Não, tô falando do meu beijo. É, mas eu acho que o beijo, ele é muito mais do que o beijo. Ele tem uma mão, ele tem um carinho, um cabelo... Não, é sério. Eu sei, mas você tá falando só do beijo. Porque quando a gente mexe, tem uma composição. Quando você vai pro muito rápido, você não consegue sentir direito. Nossa. Nossa, eu vou tentar beijar, né? Vou dar uma ideia, cara. Não, não, muita vontade de beijar, puta merda. Já sentou na cara de alguma menina? Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Essa a gente pula. Nossa primeira pulada, gente. Só tem mais duas puladas e ainda faltam oito perguntas. Você é a favor do aborto? Puts. Então, a questão do aborto, eu acho que a mulher tem que ter liberdade pra fazer exatamente o que ela quiser. E existem situações que o aborto deveria sim ser liberado, porque o aborto sendo feito de forma segura não coloca em risco a vida da mulher. Obviamente, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Eu sou super contra esse tipo de situação. Só que eu acho que a questão do aborto é extremamente complexa, profunda. e eu acho que a mulher tem que sim ter o direito de fazer o que ela quiser. Então, por mais que me doa muito falar isso, sobre um feto, só que eu acho que não ser liberado pra pessoa ter... Porque a pessoa vai fazer de qualquer jeito. Vai fazer numa clínica clandestina, correndo risco de vida, de acabar perdendo muito sangue e levando à morte. Então, eu sou a favor da legalização do aborto, sim. Eu não sou a favor do pensamento de aborto, mas eu sei que às vezes é necessário. Não sei se deu pra explicar direito. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência na hora de transar. Existem vários métodos, várias coisas que você pode usar. Existe casinha, existe anticoncepcional, existe várias coisas. Mas tem gente que passa por situações que não é de descuido, que realmente aconteceu uma violência ou algo do tipo. Então, assim, eu peço que as pessoas tenham consciência para não ter que chegar aí, mas se for necessário, eu entendo. E tem muitos casos de que a camisinha estoura, de que o anticoncepcional não é 100%, nada é 100% seguro. Então, eu acredito que cada pessoa tem que ter liberdade pra fazer o que bem entender com o seu corpo, com a sua vida. Então, eu não sou a favor do aborto clandestino que pode matar uma pessoa. Entendeu? Então, eu prefiro que as coisas sejam legalizadas. Eu estou a favor da legalização de várias coisas, inclusive. Já ficou com famosas? Tá. Não, não, não pode ser uma ou outra, não. Sim, precisa falar o que é, né? Sim. Ah, tá, olha lá. Sim. Sim. A gente é considerada famosa. Sim. Então, já. Já. Pronto. Foi. Qual foi a sua experiência no sexo mais decepcionante? Decepcionante? Não tive uma... Não tive nada decepcionante em sexo, assim. Eu já falei disso antes. Eu não tive uma decepcionante, mas eu acho que eu fui com muita sede, porque uma vez eu fiz com a pessoa e foi, assim, surreal, de mega, muito, muito, muito bom. E aí, quando eu fiz de novo, foi bom, mas não foi do jeito que foi a primeira vez. Então, eu fiquei meio assim. Mas não é que tenha sido uma decepção. Eu acho que eu fui com muita sede no pote. Esse pote não era eu, né? Eu sei, não pode falar que é. Eu nunca tive situações, assim, eu sempre me relacionei com pessoas que eu realmente queria e sempre foi muito bom. Porque quando não tá tão bom, a gente faz ficar bom. Depende, não é assim, não. Ih, parece que você tá falando de mim, minha filha. Você que tá se doendo, minha filha. Eu não falei nada. Não, porque comigo é bom. É melhor. Quem quiser, inclusive, pode comentar aqui embaixo. Tu já ficou 24 horas sem sair de casa fazendo sexo com aquela pessoa? Pode falar, não. Há 24 horas, não. Eu já fiquei bastante tempo. Eu já. Há muitos anos atrás. Já fiquei mais de 24 horas. Você tava de festa. Só na cama? Só na cama. Mas há muitos anos atrás, real. Você tem que parar pra ver o fim, tem que parar pra comer uma coisa, não, não, lógico que você para pra comer alguma coisa. Você comeu perto do Instagram. Eu já fiquei, na verdade, eu fiquei mais. Eu fiquei, tipo, dois dias numa casa, tava chovendo, não tinha o que fazer, e a gente, tipo, realmente foi... Em quantos anos perdeu a virgindade? Você prefere pular. Tá. Eu prefiro pular, porque a sua é uma idade, a minha é outra, completamente diferente. Eu prefiro. Tá, mas eu prefiro pular? Obrigada. Você é ativa ou passiva? A gente pode falar isso em termos gerais. Ativa ou passiva? Sim. Eu acho que é questão de... Ver se... Versatilidade? Versatilidade. Isso depende do momento com quem você tá, em qual momento você tá. E é isso. O ativo, eu vejo isso como alguém que toma a partir de alguém que quer fazer alguma coisa. É isso. Mesma resposta. Relativa. Faltam três perguntas e a gente tem direito a um pulo ainda. Já fizeram sexo a três? Podemos responder. Podemos responder. Não. Quem fizeram isso? Já enviaram ludes? Já. Será que de boa, responde até mais? Já enviamos. Ih, a gente pode até pular a última se a gente quiser, mas talvez a gente não queira. Mas olha só, eu não aconselho a enviar... Eu não mostro o rosto daquela hora louca. Porque as pessoas às vezes fazem de maldade... Manda só pra quem você confia muito. E mesmo quem você confia... Mesmo assim, tem que tomar cuidado. Porque eu já passei por uma situação... E eu sou a Mãe do Céu me mandado. Uma situação muito tensa. De que... Você tá indo porque eu não vou contar. Você riu. Se você não rir, você não poderia contar. Então conta. Não, é só cortar o meu riso. Não, é uma situação e você já tá assim, vai. Eu tava na situação. Última pergunta, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se vocês quiserem mais desse tipo, você deixa o like. Deixa ideias também. É. Aí embaixo. Escreve nos comentários ideias. E não esquece de dar o like, gente. Porque é importante porque o vídeo divulga mais quando tem bastante like. Por isso que a gente pede. Por isso que a gente insiste tanto que vocês deem like, gente. É importante pra gente. Pra que o vídeo cresça. Até pra gente saber quais são os vídeos que vocês mais estão gostando. Porque às vezes visualização é a mesma pessoa vendo várias vezes. Agora o like, a gente sabe que é aquela quantidade de pessoa que foi lá e curtiu e que gostou. Exatamente. Pra gente fazer mais vídeos parecidos. Então ajuda a nós. Próxima pergunta. Qual o local mais visitado que vocês já fizeram sexo? Você vai falar o seu? Fala. Eu vou falar um diferente. Eu já sei o que você vai falar. Se você... Assim, né? Só não dá detalhes, né? Numa balada, ponto. Quê? Sem dar detalhes numa balada, ponto. Não foi na piscina. E é isso, minha gente. Daqui a pouco a gente conversa. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. É, é isso. Não faz essa cara. Não faz essa cara. Não faz essa transão da balada. Ah, na verdade. O que eu falo aqui? Vocês irmãs, essa foi. Beijo, gente. É isso. Amo vocês. Beijo. 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 Obrigado.